Música Adriana Clado TV Ontem pra mim foi feriado aqui na Suíça Então ontem não contou como dia de semana pra gente E a gente resolveu passar então um final de semana Domingo e segunda em Zurique A gente dormiu lá, ficamos em hotel e tal E foi uma experiência nova pra mim Porque eu já tinha ido pra Zurique Mas sempre muito rápido, sempre com pressa Uma vez eu fui pra um espetáculo Ano passado eu fui pra um espetáculo de Natal lá Outra vez eu fui pra um jantar de uma firma que eu trabalhei Então eu não tinha muita noção de como é a cidade de verdade O dia a dia, como é de dia a cidade E dessa vez eu realmente vi com detalhes E o que me chamou a atenção mesmo foi a limpeza de Zurique Zurique é uma cidade que na cidade velha, antiga, na parte, no centro da cidade tem a cidade antiga Toda cidade tem, toda cidade da Europa tem a cidade mais moderna, tem a parte mais moderna e tem a parte mais antiga Na parte mais antiga de Zurique tem ruelas que tem muitas ruas também íngremes Que você sobe e desce, sobe e desce, aquelas ruelas E tem ruelas bem pequenininhas, né? Aquelas ruelas que você só vê assim parede uma do lado da outra E onde a rua é bem estreita, bem estreita E até nessas ruas bem estreitas, nessas ruelas Você não vê sujeira É uma coisa assim, realmente é um exemplo de cidade nesse sentido Eu acho que todas as cidades deveriam seguir o exemplo de Zurique Deveriam, todos os habitantes Porque faz parte também da educação, da cultura das pessoas De não jogarem lixo no chão Gente, eu estou falando isso Ah, mas você mora tanto tempo em Munique, nananã Como é que você ficou impressionada? Mas gente, até se comparar com Munique É uma coisa impressionante Munique não é tão limpa quanto Zurique Báser não é tão limpa quanto Zurique Olha, eu já viajei para tantas cidades na Europa Tantas cidades, gente Praga não é tão limpa Em Londres, sem comparação Roma também não é tão limpa Gente, muitas cidades que eu já fui Não tem comparação com Zurique Nesse quesito, nesse sentido Não estou falando que é uma cidade perfeita Mas nesse sentido é realmente espetacular Tem muita ruazinha pequena Ruelas, ruelas bem, bem, bem pequenininhas E até nessas ruas Nem nessas ruas a gente viu sujeira A gente viu algum tipo de cheiro ruim Nada, incrível Eu tirei algumas fotos para mostrar para vocês Vou mostrar aí para vocês no vídeo Tem inclusive da estação central de Zurique Que normalmente é um lugar onde em todas as cidades Até da Europa tem um pouco mais de sujeira Porque é um movimento muito grande Pessoas viajam Então, pessoas do mundo todo Não só da Europa Geralmente a estação central de qualquer cidade Inclusive da Europa De qualquer cidade É suja Mas lá em Zurique Não Nem a estação central é suja Gente, eu fiquei impressionada É impecável Eu fiquei tão impressionada Que eu perguntei para o meu namorado Gente, mas o pessoal paga a multa? A multa é cara? Como é que é? Ele disse Não, não paga Daí o irmão dele que mora lá Para ter mais certeza ainda Eu perguntei para o irmão dele O irmão dele e a mulher do irmão dele moram lá E eu perguntei Gente, vocês têm certeza? Não paga a multa? Não, não paga a multa se jogar lixo no chão O que faz as pessoas não jogarem lixo no chão É o costume mesmo Porque é tudo tão limpo Que as pessoas ficam envergonhadas De jogar lixo no chão O que faz também a cidade ser muito limpa É que frequentemente vem pessoas Do serviço de limpeza limpar Uma frequência muito grande mesmo Eu fiquei observando na estação central E realmente veio um limpar Daqui a pouco veio outro Então assim, eles pagam um imposto muito alto Na Suíça de um modo geral Mas em compensação O gasto com o Estado é muito grande Eles realmente investem o dinheiro de volta no Estado Nas cidades de um modo geral Porque Basel também é limpo Os lugares, independente se são turísticos ou não É realmente uma cidade muito limpa Então que a gente pegue isso como exemplo aí E tenha consciência E jogue lixo no lixo Não jogue lixo na rua Independente se você paga multa ou não É uma questão de consciência Se cada um fizer o seu A gente tem um retorno Zurique é espetacular nesse sentido É isso, gente Queria compartilhar essa experiência com vocês Essa é uma das experiências que eu tive em Zurique Vocês vão ver mais vídeos sobre Zurique aqui no canal Fiquem ligados Se gostaram Se gostam desse tipo de informação Compartilhem E vamos ter consciência Vamos passar esse vídeo para aquele amigo Que joga lixo no chão Joga chiclete no chão Vamos passar esse vídeo para ele Para indiretamente dar esse recado para ele Tá bom? Um beijo então para vocês Assinem o canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau